O que estamos aqui para começar um novo vídeo aqui do The Sims Free Play no canal da Lulogamer2. A casa da Charmaine está bem movimentada e hoje eu vou ensinar para vocês a conseguir roupinhas para seus bebês. Novas roupinhas? Eu vou fazer... no caso o filho da Charmaine vai fazer o passatempo expressão musical onde você vai conseguir novas roupinhas para seus bebês recém-nascidos. Além de mostrar a vocês como ele faz isso, eu vou mostrar as roupinhas também. Então fica aí no vídeo para poder não perder nada. Para habilitar esse passatempo expressão musical você vai precisar finalizar a missão Babá sabe o que é melhor e também ter terminado o primeiro evento da expressão musical que é liberado ao final da missão. Quando terminar você vai ter acesso a essas roupinhas maravilhosas e lindas. Aí você diz, mas Luciene como é que eu ativo esse passatempo? Para isso você vai precisar do xilofone. Deixa eu mostrar para vocês. O xilofone é esse item aqui. Ele vai ficar liberado para você comprar na loja de promoções caseiras. Caso você já tenha construído, vai habilitar essa aba também na sua loja para casa. O xilofone para mim está custando 2.000 simoleons. Você clica, compra ele e coloca no seu lote como eu fiz. Para utilizar, você vai pegar o seu bebê do berço e selecionando o bebê, que é a Amy, você vai clicar e colocar tocar xilofone. A coisa mais linda, queria poder aproximar mais para vocês, mas não tem mais zoom do que isso. Deixa eu tirá-la daqui. Cada vez que concluir a coleção de expressão musical, você receberá um pacote de roupas de bebê especial, contendo novos trajes para seus bebês. Colecione os 6 pacotes cheios de estilo. Eu tinha iniciado com todos, né? Sem ainda conseguir nenhum. Só que eu tenho problema de gravação e eu tive que começar de novo. Ainda bem que eu dei uma olhada antes. Imagina se eu perco. Então eu completei a primeira vez o passatempo e já consegui esse pacote aqui. Aqui nesse passatempo temos 4 coleções. Ainda depois que você completar essas 4 coleções, você vai conseguir, como eu, um pacote de roupas, que são 2 trajes. Ainda me restam 5 trajes. Então eu vou coletar aqui a coleção para vocês verem como é cada item. Bom pessoal, agora eu já terminei de completar a coleção. E como vocês viram, eu habilitou outro pacote aqui. Ó, a primeira coleção é Salsicha Estiando, Pães de Páscoa, O Barquinho Cai. A segunda coleção é Carneirinho, O Velho McDonald's e Os Três Toicinhos. A terceira coleção é Tum Tum, Nas Montanhas e Três Ratinhos Cegos. A última coleção é Sonata ao Luar, Conserto para Piano 21 e Estudo em C, Menor. Antes da gente sair para reiniciar a coleção, eu queria que vocês percebessem as fotos que demonstram o nível de habilidade do bebê. Na primeira coleção, o bebê não sabe utilizar o xilofone. Então ele fica brincando aqui com a baquetinha, entendeu? Já no segundo, ele não usa a baquetinha, mas aprendeu a tocar com a mão. Já na terceira, o bebê já sabe utilizar a baquetinha para poder tocar como ela fazia com as mãos. E no último, o bebê já sabe fazer musiquinhas com o seu xilofone. Isso é bem legal, não é? Agora a gente reinicia a coleção. E aí você vê que toda a coleção, ela desaparece para que você possa fazer novamente. Cada vez que você completar, vai habilitar mais uma imagenzinha dessa e vai ter aqui aparecendo reiniciar a coleção. Até você terminar. Quando você terminar, você vai ter que ir no guarda-roupa ou numa cômoda, que tem a opção olhar roupas e fazer isso com o recém-nascido. Isso aí, eu estou aqui com o recém-nascido. Se eu clicar aqui, você vai ver que tem olhar roupas. E aí você pode trocar a roupa do seu bebê. Agora eu vou conseguir as roupas. E vocês ficam aí para não perder essas lindas e fofinhas roupas do seu bebê. Agora nós estamos aqui. Depois que eu completei o passatempo, e ele apresou nossos seis trajes. Essa é a versão masculina. Ai, que coisa. Esse aqui é aquele menininho pronto para sair para o shopping com a mamãe. São só seis trajes, mas são seis trajes novos que você pode botar no seu jogo. Agora eu vou mostrar a filha da Charmaine com os trajes dela. Agora eu estou aqui com a filha da Charmaine. Também recebeu seis trajes. Olha só que linda. E até florzinha na cabeça. Ai, essa de panda. Coisa mais fofa essa rosinha. Em roxa. E tem essa flor vermelha. Que coisa mais linda. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como conseguir novas roupinhas aí para o seu bebê recém-nascido do The Sims Free Play. Então, na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações sobre esse vídeo para vocês. E também o nosso parceiro Omega Race. Vou deixar também as duas. A missão sabe... A babá sabe o que é melhor. E também o evento que teve da expressão musical. Que eu ganhei o pulador. Se você não sabe como pegar o pulador. É que ele é o vídeo certo. O pulador você usa no bebê também. Para ele ficar lá pulando. Também. Vou deixar à esquerda aqui no vídeo. Um vídeo recomendado para vocês assistirem. Aqui na parte de cima, que é onde fica a lupa. Eu vou deixar... Aí é onde ficam os cards dos vídeos. Eu vou deixar uma playlist recomendada para vocês. Nessa parte de cima, você deve ter notado ou vai notar que tem uma bola na descrição com o nosso canal Lulugamer2. Nossos vídeos saem normalmente às 12 horas. Mas são todos os dias. Então, fica de olho. Na parte de baixo, você vai encontrar o nosso channel Lulugamer2. Lulugamer2, nosso canal de gameplays sem comentários. A parte mais importante desse vídeo é você. Que vai deixar aí o seu like e seu comentário positivo. E compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Seu compartilhamento é muito importante. Porque aí vai mostrar esse vídeo para muita gente. Você pode compartilhar com o WhatsApp, Instagram, se puder. Aí embaixo. Facebook, Twitter ou outra rede social que você possua. Ou que tem seus amigos que jogam com você. Então, até lá pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.